Fala pessoal, bem com vocês, aqui quem fala é Miguel, trazendo mais um vídeo no canal E essa é a continuação do outro vídeo que eu já postei, que eu já editei, ainda hoje É, vamos lá Eu tava no nível 6, mas eu comecei tudo de novo Eu tava fazendo o meu vídeo no YouTube, como ficou É, deve ter ficado muito bom Quem viu esse vídeo, deixa aqui nos comentários, ficou bom ou ficou ruim Fofô, me apoiem, dizem que sim, dizem que sim, não Dizem que sim, fofô, falem que sim Esse vídeo deve ser muito bom Epa Eu tô caindo toda hora O estacho 2 nem é tão difícil Vamos lá Cheguei 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 Ufa, cheguei chegando Algonçando a forró toda Vamos lá Vamos lá pessoal Olha as pessoas lá embaixo Nossa, flecha Tá tudo bem O negócio de cabelo Ai, tô bom 2,83 Caraca Tá bravo, tá bravo Tô, hein Tô, bravo Tá bravo Tá bravo que eu bravo Aí, vou vender mais 50 Tô com 600 Vamos lá pessoal 150 150 só Só, mas aí eu consigo não voar Eu deixo Ele tá muito rápido Ele tá muito rápido, velho Ah, o que que eu não sou Ele faz mexer Ah, ele tá muito rápido Que um rápido Do flecha É, é mais rápido Que um rápido Muito rápido Do flecha Sai daqui, minha Roberta O Roberto quer me roubar Roberto O Roberto é ladrão Sai daqui, minha Roberto Só porque tá sem camisa O que que quer me roubar Não, você Ui, tem mais doido Ó, o Roberto aí Sai daqui, Roberto Tô, o Roberto tá trabalhando Ó, pra isso aí Ele tá indo atrás de você Sai daqui Pessoal, que bruxa essa Não é minha Ó, tô Antes eu tava bem diferente Mas eu excluí e baixei de novo Pra baixar uma belice Pra jogar grafando Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vamos lá Depois vai voltar Só mais Depois quando passar De duas faces dessa Eu já vou tá Chega Já vou Eu já vou ter chegado Na face Naquela face Na face 6 Deixa eu esperar aqui Rápido Vai Não Bora, vambora 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 Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Como assim? Como assim? Fala isso Tony! Brinca! Exatamente que vamos brincar! Não falece! Não falece! Não falece! Ah! Uhu! Deixa eu olhar o seu Tony! Mas ó! Oh! Pessoal, vamos continuar! Seu Tony, para com isso! Não! Ai! Quase que eu caio! Sanda aí! Quase que o seu Tony cai! Vamos ficar agora! Gira, gira! Gira, gira! Ai! 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 Tchau Tony! Você está topo? Eu estou mais no meu estômago! Você já girou? Devagar! Devagar! Vambora! 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 Vamos lá, pessoal! Vambora! 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 Não, não quero. Droga, é rio. Aqui está todo mundo. Abra um presente. Eu vou abrir o meu presente. Cadê o presente? Oi? Aê! É o apódio basquete. E o... Uhul! E vocês, Antônio, ganhou o quê? O meu balão. Vamos lá, vamos lá. Tomou rápido. Ainda bem. Eu tomou rápido. Vambora, vambora, vambora. Vambora, pessoal. Eu tomou muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado e vou lá e eu caio. Aê! Uhul! Não! Você também? Adivinhei. Vai, fica aqui em cima e acerta. Vamos lá. Você vai. 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 Vou. Mais torto que o torto, senhor Antônio. Mais torto que o torto. Acerta lá, vai. Vou tentar, vou tentar. Fica bem aqui na barca. Mira e... Vambora. Vambora. Segura, seu Antônio. Você vai andar assim, ó. Está enxergando. Aê! Coloca o mouse lá. Bora, vai. Coloca o mouse lá e... Vambora. 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 Fica muito estressado. Estressado não. Com muita raiva. Vambora. Passei. Uhul, pessoal. Agora eu estou no stage 7. Não. Não. Pega uma válvula. Um suco da válvula. Aê! Feliz aniversário! Uhul! Vamos correr! Ih, estou muito rápido. Eu sou bem. Vamos, setor. Vamos. Drogas, morri. Uhul! Nossa, aniversário tem 7 anos. Ê! Apresenti. Apresenti. Ganhei. Um gato! Tu é um gato? Sim! E você, seu Toninho? Vamos lá, pessoal. É um gato também. Eba! Nós temos um gato. Vamos lá, pessoal. Mais legal do mundo. Vamos ver que a coisa é meu trampolim. Uhul! 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 Ah, tia Toninho. Foi legal até agora, mas é hora de pra escola. Vamos lá, pessoal. Eu não quero morrer mais. Não! A gente tá ficando grande, seu Toninho. Sim! Aqui. Sala 101. Vamos lá. Sua item 48. Fico isso. Ela encontrou mais de nove. Ela ficou com... Com... 67! Isso! Boa! Nosso aniversário. Oito anos vai ser agora. Oito anos vai ser agora. Fico tão velho. Fico na adolescente. Tão no caderno. Uhul! Sabe por aí, meu família, que vai ganhar presente, seu Toninho? Uhul! Eu acho que sim. Ganhei uma bicicleta! Uhul! Que legal! Uhul! Uhul! Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ai, caraca! Não cai. É, você só tomeu o quê? Ganhou uma bicicleta também! Uhul! 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 Vamos lá. Vamos, seu Toninho! Vamos dar uma volta! Tocou assim um volto. Bicicleta! Nosso gatinho! Ai, falta muito! Cuidado pra devagar, viu? Sim, tem que seguir pra dar curva. Na curva, pra não pegar ninguém pra não pegar os joelhos. Ó! Vai, porque que bom! Ó, seu Toninho, seu Toninho, seu Toninho, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Fazer três, papai. É, eu não quero cair. Eu não posso cair. Faltam mais dois. Vou fazer tudo que for possível. Sabe como vai ser mais legal? O quê? Quando a gente tiver um skate! Aí sim, vai ser maneiro. Ai! Uhul! Caiu, foi! Eu caí! Caramba, vamos descer aqui da bike. Não, eu tenho que ir, pão. Que lindo! Vamos pegar a tona, eu tô saindo. Que lindo! Vambora! Não é aí, não. Não, é ali, ó. Aí vocês estão com o outro porrinhos. Depois, é aqui. Na pista de parque. Caraca! Uhul! Tô entendendo nada. Aqui, seu Toninho. Ah, minha seta tá pro outro lado. Ah, então eu tenho que passar pela seta. Vai, eu passo pela seta e vou pela minha seta. Vai. Vamos lá. Eu quero velho. Eu quero um litro. Eu quero um boiço. Não, eu quero um boiço. Ele fica aí, né? Topa pra você, tá aqui. É presente! Como é que você tem um boiço presente? Aqui é um dragão. Vamos lá, vamos lá. Puta. Tô quase chegando. Uma face que eu nunca fui, eu acho. Uhul! Vamos lá. No quarto. Em algum lugar. Em algum bumerangue. Achei! É. Não tava. Tá no quarto. Não guarda a roupa, seu Toninho. Não, tá bom. Tô aqui ainda na bike. E agora eu posso brincar... com o bumerangue. E eu vou pro meu aniversário! Uhul! Uhul! Vai, solta de merda. Eu gosto do meu aniversário. Não! Eu gosto dele. É. É. Eu acho que tá falando aqui. Eu tô com o meu cantão. Meu mundo já tá velho, já. E eu ganhei um skate. Agora sim. Skate é maneiro. Skate é mais maneiro do que maneiro. É maneiro do que maneiro. Agora, sabe quando eu vou? Eu vou pro Parque dos Skates. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô curtindo muito. Eu vai. Eu vou virar. Eu vou virar. Ai. Droga, não. Não. Ai, meu Deus. Droga. Eu tô aqui. Eu tô com o de Parque. É. Só de rolê. Enquanto você tá de rolê, eu tô aqui. Uhul! Uhul! Parque gigante de esquente! Ai, meu Deus! Legal! Irado, Sr. Tony! Você tá fazendo manobras? Tô! Uhul! Ei! Sr. Tony, muito legal ser adolescente! Vocês também gostaram? Deixa aí um like! Né, Sr. Tony? Isso mesmo! Eu sou super adolescente e eu vou ficando nessa! Vamos lá, vamos lá! Levanta a mão e... Ei! Tchau! Uhul! Vamos lá! Oh! 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 Oh!